Música Cerca de 200 pessoas de 20 cidades da região participaram durante dois dias das discussões da 7ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo O evento teve o objetivo de debater a saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas por meio de políticas públicas direcionadas a segmentos específicos A conferência foi uma realização do Conselho Estadual de Saúde com a participação de usuários do SUS, gestores e funcionários da saúde nos municípios Essa é uma etapa regional da 7ª Conferência Estadual de Saúde e também da 15ª Conferência Nacional de Saúde O objetivo é primeiro conhecer a região, quais são as necessidades, desejos e principalmente aquilo que a população necessita para implantar um SUS de qualidade Então dividimos por 18 regionais, todas obedecendo a distribuição dos DRS dos Departamentos Regionais de Saúde do Estado e uma no município de São Paulo pelo tamanho e pela importância A ideia é, além de descobrir qual é o cenário existente, as necessidades implantar políticas que possam melhorar a saúde de todo o Estado de São Paulo Então todas as deliberações de cada uma das regionais serão depois apuradas e escolhidas as melhores na etapa estadual, que vai ser de 21 a 24 de julho E a partir daí, todas as que forem escolhidas, são 20 propostas entrarão no plano estadual de saúde, ou seja, terão uma estrutura formal e financiada para isto A secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde também ressaltou a importância do curso de Medicina da Unify para os atendimentos na região Precisamos muito de profissionais, a gente está vendo que vieram vários profissionais de fora inclusive mais médicos, mas com certeza quem é da região sabe qual é a cultura sabe como se desenvolve todo o processo de saúde e com certeza a gente vai ter muito mais qualidade nesse atendimento Eu acredito que as faculdades têm que estar vinculadas a um grupo principalmente a uma região e com certeza aqui vai dar muito certo e teremos várias turmas que progredirão a saúde nessa região